Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é o Everson Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a instalar uma Smart TV diretamente na parede Sem a necessidade de ser num painel Então você vai comprar o suporte ali e vai colocar ela diretamente na parede Vocês podem notar aqui que não tem fiação Por ser uma Smart TV, você vai precisar somente de um ponto de tomada Que está exatamente aqui atrás Então não vai ter aquele monte de fio, aquele monte de coisa ali Então galera, acompanha o vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal É isso aí pessoal, então para fazer a instalação aqui na nossa Smart TV Diretamente aqui na parede A gente vai necessitar aqui das ferramentas Que é um nível Um canetão aqui para você fazer a marcação lá na parede Uma chave de aperto de boca, número 11 Uma chave Philips Um martelo Uma trena Uma furadeira Com broca 8mm E o suporte aqui de parede Esse é o suporte que vai ficar atrás da nossa Smart TV Beleza? Isso aí pessoal, então está aqui o suporte Para a gente instalar aqui na Smart TV Esse é um suporte relativamente simples pessoal Eu comprei em uma loja de matérias elétricas Ele custou R$ 25,00 R$ 24,99 R$ 25,00 E ele é um suporte aqui Para TV, monitores de LCD, plasma, LED De 10 até 71 polegadas Então você vê que é um suporte realmente universal Então vamos lá para você instalar Desde um monitor pequeno até uma TV de 71 polegadas Pessoal, abrindo aqui Vamos ver o que tem dentro Então aqui temos os parafusos Vou deixar aqui no cantinho Depois a gente vê Pessoal, aqui tem a parte que vai atrás da TV Vocês estão vendo aqui que é de metal Provavelmente de ferro Então é bem seguro Não tem perigo de cair ou de quebrar Ou se você tem medo de comprar suporte vinho Ou às vezes um suporte plástico Não, ele é de metal mesmo Então essa parte aqui vai na parede Essa aqui é a parte da TV Então a hora que estiver lá na TV Encaixado Isso aqui vai ficar lá na TV O suporte ele vai encaixar aqui Dessa forma aqui galera Tá vendo? Então a TV vai encaixar assim Essa parte aqui vai estar presa na TV E essa na parede Ela encaixa dessa forma aqui Tá? Pessoal, tem parafusos aqui também Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês Então no kit de parafuso aqui Veio quatro buchas Que a gente vai usar aqui Lá na parede Os quatro parafusos A gente vai usar esse parafuso mesmo Que veio no kit E aqui veio diversos tamanhos aqui Para você fazer a instalação Dessa peça aqui Lá atrás na Smart TV E aqui várias ruelas aqui De todos os tamanhos Por que? Aí você vai procurar lá na sua Smart Lá na sua televisão Qual que é o parafuso adequado Beleza? Por isso que vem esses parafusos aqui Pessoal, hoje para facilitar aí a vida Vem um gabarito também Todo suporte vem um gabarito Tá? Então a gente vai usar esse gabaritinho aqui Para fazer a instalação mais fácil Na Smart TV Beleza? Então vamos colocar primeiro Essa peça aqui Lá atrás da Smart TV E depois a gente vai para a parede Beleza? Então pessoal A gente agora vai fazer a instalação Da parte aqui da televisão Que vai ficar aqui Tá? Se você me perguntar Se toda TV tem Essa Já esse Esse pré-furo aqui Para você colocar o parafuso Sim pessoal Já tem Por isso que o suporte é universal Você não precisa ficar preocupado Tá? E as vezes você comprar um suporte E não dá certo Porque é bem provável Que vai dar certo sim Então galera Esse aqui é o parafuso Que eu vou usar Você pode ver que esse aqui Ficou grosso Tá? Então esses quatro parafusos aqui Eu não vou usar Tá? E não é para essa televisão Tá? Ele é de uma outra televisão Mas como o suporte é universal Veio esses parafusos Tá? Então se precisar As vezes se você instalou sua TV E sobrou parafuso É isso mesmo Tá pessoal? Não precisa ficar preocupado não Beleza? Galera Então tá aqui ó Primeira coisa que eu vou fazer aqui Pessoal Antes de eu De eu apertar aqui ó Eu vou colocar o parafuso aqui E vou apertar até o O fundo lá ó Pra ver o Até onde que ele vai Porque geralmente a TV As TVs ela tem Um limitador Ó pessoal Chegou no fundo Tá? Então se eu colocar o suporte Aqui ó Ó Não vai dar aperto Ó Ele tá com folga Tá? Por isso que veio As arruelas aqui Tá? Então eu vou tirar aqui ó Legal né? Tirar aqui Vou pegar duas Duas arruelas aqui Aqui pessoal ó E aí eu passo aqui ó Por dentro Tá? E aperto aqui Com a chave Philips Vamos ver se vai dar aperto Se vai ficar legal ó Aí galera ó O suporte já tá fixo ó Na TV Tá? Então você vai fazer A... O mesmo procedimento Aí do outro lado Tá? Aqui ó Parafuso Então eu vou apertar aqui ó Até o suporte Ficar bem preso galera ó Ó pessoal Não ficou bem preso Tá vendo? Aqui duas arruelas não deu Eu tenho que colocar mais uma Tá? Pessoal Então Você pode fazer Essa Essa adaptação aí Com as arruelas sim tá? Não precisa se preocupar Com isso não Não vai te dar problema não Então tá aqui mais uma arruela Agora a gente vai prender Aqui na TV ó Pronto pessoal Então a parte da TV Está colocada Tá? E agora a gente vai Tá? Usar uma outra ferramenta Que é o marcador aqui Tá? Então a gente vai O marcador Você vai ver aqui o gabarito agora Então tá aqui pessoal ó O gabarito aqui ó Então Ele vai aqui E vai aqui galera ó Dois lados Você pode ver que tá dando certinho ali ó O encaixe da TV Então é aqui que a gente vai Furar lá na parede Beleza? Então vamos lá pra parede? Pessoal Então temos aqui o nosso ponto de tomada Aqui pra Smart TV Que é só o que a Smart precisa mesmo É só esse ponto de tomada Tá? Você vai navegar Assistir ali Sem a instalação de outros fios Tá? Por isso que até que eu tô ensinando vocês aqui A instalar ela diretamente na parede Porque ela só necessita disso aqui ó Tá? Então pessoal Vamos lá Então eu marquei lá ó Na Na Lá atrás Então deu aqui aqui ó Certo? Pessoal Ó Vou fazer uma marcação aqui ó Tá? E a outra Aqui Então tá seguindo bem Se alguém me perguntar assim Ah é Berson Mas se der um centímetro errado Pessoal tem Aqui já no próprio gabarito aqui Marca ó Vinte centímetros De um furo ao outro Tá? Então É só eu pegar a treina aqui ó Tá? E ver Conferir a medida aqui ó Vinte centímetros Tá vendo? De um ponto ao outro Vinte centímetros É... Agora Pessoal A gente vai Vamos fazer a marcação aqui ó Da peça que vai na parede Tá? Então a gente tem vinte centímetros Lá O que a gente vai fazer? Aqui ó galera Então tá aqui ó Eu vou marcar aqui Vou marcar aqui ó Tá? E aqui ó O outro suporte Mesma coisa galera Tá? Aí se você me perguntar assim né Porque sempre tem no comentário O pessoal falando assim Ah Marca mas depois fala do nível Tá torto Galera Eu vou fazer o furo Tá? Vou colocar Os dois suportes aqui ó Você pode ver que ele tem uma folga aqui ó Então você consegue chegar no nível Até porque isso aqui Tá quase no nível aqui galera Eu já tô usando o azulejo aqui Para Quase pegar no nível Tá? Mas de qualquer forma Hoje eu vou colocar o nível aqui Vou deixar nivelado Beleza? Pessoal Então tá aqui ó A máquina oito Beleza? Então a gente vai furar aqui 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 E aqui Esse aqui é um sistema de catapó É só uma sacolinha aqui Com uma fitinha Para o pó não cair no chão Beleza? Então as vezes Se o montador vai montar E deixa o pó cair no chão Já dá essa dica para ele Então vamos furar galera Vamos lá Vamos lá Se inscreva. Vamos lá. Tá aí pessoal, acho que a parte que dá mais trabalho é você fazer o furo, né? Então tá aqui ó, o pó ficou tudo aqui dentro ó, só você fechar, tá? Jogar no lixo, beleza? Então pessoal, tá aqui furado, tá? Agora a gente vai colocar as buchas, tá? Bucha 8, que veio no suporte. Então batei com aqui ó, ela entra bem fácil galera. Pode ter suporte que você compra e que vem com bichar 10 também, beleza? Agora o suporte aqui ó, tá? Nessa posição aqui, bem fácil ó. Então vai arruela aqui ó. Um parafuso, esse é o parafuso que vem no suporte mesmo, viu pessoal? É um parafuso aí que geralmente eles mandam, tá? Parece ser difícil pessoal, mas não é, tá? É um serviço bem fácil. Olha. Então as vezes você precisa aí instalar a sua TV e você tá com pressa ou não acha que é instala. Olha aqui pessoal, não vou usar a parafusadeira, vou apertar na mão aqui, tá? Essa é uma chave 11, tá? Então o parafuso que vem aqui é 11 ó. Esse é um parafuso bem recomendado aqui. Se você for colocar diretamente na parede, use o parafuso que eles mandam, tá pessoal? Dá mais, ó, fica bem legal, bem seguro ó. Tá vendo ó. Tá vendo ó. Galera, para o pessoal do nível, né? Que gosta de... Oi, Anderson, mas você não colocou no nível. Vamos matar a vontade aí do pessoal aí, ó. Tá? Aqui o nível ó. Ó. Filma aqui, galera. Tá vendo aqui ó. Tá no nível. Tá vendo ó. Então tá certinho. Agora é só dar mais um aperto aqui. Eu não apertei tudo. Por que eu não apertei? Exatamente. Se precisasse descer ou subir aqui ó. Eu tenho essa diferença de quase um centímetro para cima ou para baixo. Né? Tá aqui galera. Colocado. Agora eu vou vir com a TV. Beleza? Então pessoal, a gente vai colocar agora aqui ó. Fazer o encaixe da TV lá no suporte da parede. Pessoal, não sei se algum de vocês notaram. Esse suporte que eu comprei não veio o apoio, tá? Ele não vem mesmo. É só esse aqui. Esse apoio aqui em cima. Tá? Que vem. Ele não vem a parte de baixo aqui do apoio. Beleza? Então galera, a tomada tá ligada aqui ó. Vou ligar a tomada. Primeiro. Tá? E vamos fazer o encaixe aqui galera. Pronto. Para o fio que sobrou aqui ó. Você pode puxar aqui e esconder aqui em cima aqui ó. Tá aí a TV encaixada galera. De frente. Não tem nenhum fio aqui à vista. Tá? Pessoal, então tá aqui ó. A TV instalada. Tá? Só para vocês terem uma ideia. De como que fica aí na sua. Diretamente na parede. Tá? Aqui a gente vai conectar no YouTube ó. Não tem fiação. Tá galera? Então tá aqui ó. Vocês podem ver aqui ó. Vou ficar um pouco de longe aqui para vocês verem aqui ó. Tá vendo? Que negócio legal que fica. Então você tem essa opção sim aí. De instalar a sua Smart TV somente num ponto de tomada. E diretamente na parede. Você não precisa necessariamente ter um painel ali para você. Olá pessoal. Aqui é o Everson. Tá aí pessoal. Meu canal aí aparecendo. Tá? Então aqui você pode assistir YouTube, Netflix e várias outras coisas aí. Beleza? Galera. Você que gostou do vídeo aí. Deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beleza? Valeu galera. Até uma próxima. Um abraço.